Olá, sejam bem-vindos ao Toque de Fé pela UNEC TV. O programa de hoje traz a visão espírita sobre artigos de fé, sobre a responsabilidade da equipe do Centro Espírita Bezerra de Menezes. Aqui estaremos para juntos conhecer, pedir e louvar ao Senhor. Se desejar conhecer melhor a doutrina espírita, conferência as palestras aos sábados às 19h30. Fique ali na rua Sinfrona Miranda 74, no Baix Planada. O tema deste programa é Conhecendo a Doutrina Espírita com Ana Bastos. Você também pode e deve participar conosco apresentando críticas, dúvidas, sugestões para os próximos programas através do WhatsApp 33984043989 e o 33988625431. A sua preciosa colaboração será muito bem-vinda. É uma honra compartilhar esses momentos com você e queremos nos dar a conhecer. A história do Espiritismo é bem recente. Ela tem apenas 161 anos. Surgiu na Europa, mais precisamente em Paris, no século XIX, 1857. Foi uma festa do plano espiritual. Coordenado pelo professor Hipólite León Denis Arrivail, que posteriormente adotou o pseudônimo de Allan Kardec, Um grupo de estudiosos passou a investigar um fenômeno presente nas festas e reuniões, onde as famosas mesas girantes conversavam com os interessados. Era o ponto alto das festas privadas e despertava a curiosidade de toda a sociedade parisense. Assim como hoje, ainda existe a chamada brincadeira do copo. Que de brincadeira não tem nada. Aliás, é algo muito sério e perigoso. O professor Rivail percebeu que havia algo muito sério por detrás daquele experimento. Aí ele utilizou o método socrático, submeteu as inteligências que se manifestavam a perguntas sobre os mais variados temas. Aí ele catalogou, organizou e aprofundou de maneira metódica todo o conteúdo pesquisado. E foi assim que em 18 de abril de 1857 é lançado o livro dos Espíritos, que é a obra basilar da doutrina espírita. Essa doutrina se sustenta sobre três pilares, filosofia, ciência e religião. A filosofia interroga, a ciência pesquisa, a religião reforma e transforma. As obras que compõem o Pentateuco Kardeciano são o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, que foi lançado em janeiro de 1861, o Evangelho Segundo o Espiritismo, que foi lançado em 1864, o Céu e o Inferno e a Gênese, finalmente, em 1868. A doutrina espírita oferece, assim, oportunidade e reforma íntima através do autoconhecimento e traz como lema, fora da caridade não há salvação, seguindo a orientação do mestre de Nazaré, que definiu como mandamento maior, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Há 15 princípios fundamentais norteadores do conhecimento Espírito, dos quais vamos falar em outra oportunidade. Entretanto, vale ressaltar cinco pontos. Deus único, imortalidade da alma, pluralidade dos mundos habitados, comunicabilidade dos Espíritos e reencarnação. São os pontos de fé, base de conquista da plenitude do ser, que lhes unem em um mesmo ideal. Deus nos abençoe. A prece de hoje é um verdadeiro cântico de humildade e amor ao Pai. Prece de Cáritas. Até a próxima oportunidade. Sou Ana Bastos e foi um prazer estar com você. Prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela aprovação, dai luz àqueles que procuram a verdade e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao Espírito a verdade e à criança o guia, ao ófão, Pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrazar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição. Queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, Pai, que fará de nossas almas o espelho onde refletirá um dia a vossa divina imagem. Amém. Amém.